Querida comunidade, convido a todos agora, os seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus a fazermos a oração da comunidade para a comunidade. Juntos. Deus, da vida e da vida do universo, Senhor de todos os povos, Deus, da vida e da vida do universo, Senhor de todos os povos, a séria e séria em seu local na cidade, uma igreja convertida com a cacar situação de todos, um homem que merece, crianças e jovens, adultos e rossos, lindos e lindos e lindos, gente de todas as raças e culturas, movidas pelo Espírito Santo, que entre a verdade na nossa santa e a família do mundo dentro do ar e for a descer pela castiga com a benção da Mãe de Jesus e entre a cada um que ele tem a descer e a flor da nossa vida e os planos no nosso irmã, a arte, a arte, a arte, a arte e o mundo de sua fé Amém. Amém.